Não vamos admitir que uma colonização negra venha substituir a colonização branca de forma mais grave, de forma de uma escravatura muito mais grave do que aquela que tivemos 500 anos. Foram 500 anos de escravatura, a frenética está há 50 anos, portanto são mais ou menos 10%. Nesses 10% já despagamos o dízimo da independência. Se havia alguma dívida, pagamos, foram 10% dos 500 anos de escravatura, acabou, a frenética já não tem nada a oferecer aos moçambicanos, a frenética já não tem nada a oferecer de desenvolvimento, está totalmente escangalhada, está em doença terminal. Neste momento o partido frenético só precisa de ir à sala de reanimação, passar para a casa mortuária e depois fazemos o funeral. Quando chega pra casa.